2021 tá passando igual um raio, né galera? E a gente então chegou no quarto mês desse ano. Durante esse início a gente teve ali jogos interessantíssimos, como também nada promissores. Mas será que esse mês promete alguma coisa da hora, hein? Enfim, bora lá que hoje é dia da gente ficar por dentro dos 10 melhores jogos do mês de abril em 2021. Vamos nessa e prepara a sua carteira, porque o vídeo tá apenas começando. Enquanto a humanidade sangra nas trincheiras de Enoch, você vai criar o seu próprio personagem pra embarcar em uma jornada por um planeta hostil. Outriders conta com uma narrativa rica abrangendo um mundo diverso, explorando florestas, montanhas e desertos em busca de um sinal misterioso. Combinando tiroteio intenso com poderes violentos e um arsenal de armas bem diverso, o game promete inúmeras horas de jogatina. Em seguida é hora de falar de uma aventura hostil que se passa em um planeta chamado Atropos. A sua narrativa segue a história de Selene, uma astronauta de uma nave que caiu no planeta e se vê presa em um loop temporal que reinicia com a aterrissagem cada vez que ela morre. A jogabilidade é totalmente executada em terceira pessoa e combina elementos shotters, roguelike e uma boa quantidade de terror. A nossa personagem tem acesso a 10 armas que ela pode modificar pra incluir habilidades especiais e upgrades enquanto também pode usar parasitas e criaturas alienígenas pra alterar suas estatísticas e efeitos. Returnal é um dos jogos mais esperados de 2021. Se tratando de PVP online gratuito de 6 contra 6, em Century Age of Ashes, os jogadores vão montar nos seus dragões e dominar suas habilidades com diferentes classes e dragões distintos. Chegou a hora de competir em intensas batalhas, em arenas diferentes desse modo player acelerado e bem desafiador. O jogo entrou em teste beta recentemente e eu até trouxe gameplay aqui no canal pra vocês, mas agora finalmente tem o seu lançamento oficializado pra chegar em abril de 2021. Se embarcando em um novo jogo de aventura de sobrevivência no espaço sideral, você assume o papel de um cara simples que só queria carregar as cinzas do seu avô pra um funeral galáctico e se viu no meio de uma conspiração universal ao lado de uma galinha imortal. Sobevivendo a um acidente espacial repentino, o jogador vai explorar os destroços, construir coisas pra fortalecer sua sobrevivência e, claro, deixar que a galinha resolva o resto de diversas outras funcionalidades. Sendo uma releitura do jogo de 1998, Oddworld Soulstorm foi totalmente construído em um novo motor gráfico com uma história recém-scrita também. Soulstorm vai servir como uma sequência direta de Oddworld New and Taste e atualmente esperamos que ele chegue tanto no PlayStation 4 como também no PS5 no dia 6 de abril. Além, é claro, no PC pela Epic Games. Soulstorm se passa no planeta fictício de Oddworld e em um continente chamado Mudus. Mudus é habitada por várias raças sencientes, todas vivendo juntas. Os Glucons dirigem a maior parte da indústria do continente e usam os Mudocons como mão de obra escrava. E aqui, você vai precisar livrar todo esse pesadelo e começar a se deparar com a realidade de uma revolta contra as corporações. Jogado em primeira pessoa e desenvolvido pela LucasArts Star Wars Republic Comando, segue a história da Delta Squad, um grupo de elite de clones por meio de três missões durante as guerras clônicas. Treinados em esquadrões de quatro mercenários, o game traz combates intensos e aquela velha experiência Star Wars Republic que a gente conheceu lá em 2005, mas agora com detalhes um tanto quanto mais bonitos. Mas dando saudade do velho Pokémon do Nintendo 64, temos agora New Pokémon Snap. O game acontece na região de Lental e aqui, o jogador é contratado pelo professor Mirror, morador da região, para fotografar diversos Pokémons encontrados naquela área. Esse spin-off foi anunciado no dia 17 de junho de 2020 e foi então confirmado ser uma sequência oficial do Pokémon Snap que a gente conheceu lá no Nintendo 64. Com revisões e acréscimos vagamente provocados por site, o Nier Replicant já foi confirmado que não é uma remasterização ou algo do tipo assim, tá galera? Mas o jogo original com muitas mudanças. Esse RPG jogado em terceira pessoa continua maravilhoso e traz uma trilha sonora totalmente reavaliada, áreas já familiares e uma expansão significativa da história das armas. Além do mais, o game também vai contar com novos cenários e, claro, muita pancadaria pra gente aproveitar. Se tratando de um jogo histórico que veio pra competir diretamente com Civilization VI, temos Humankind, com o apoio da SEGA. Ele também faz parte de um novo projeto de grande orçamento que pode muito bem marcar o seu gênero. No game, existem seis eras distintas ao longo da linha de tempo da sua campanha, começando ali pela era pré-histórica. Defina características particulares, né, como comércios, vilarejos, povoados e até culturas, nesse jogo de construção fantástico. Final mistake, not keeping up in the arms race. But eventually, peace prevailed and we came to an understanding. They surrendered and I let them live. Apresentando a nova temporada de 2021 e enriquecido pelo poder dos consoles e da nova geração, o MotoGP 2021 tá pronto pra mudar de marcha e correr mais uma vez em altas velocidades, proporcionando ali uma experiência sem precedentes. Um modo carreira gerencial progressivo e estratégico totalmente novo, além, é claro, de uma inteligência artificial neural ainda mais inteligente e melhorias avançadas na jogabilidade realista, combinada com simulação e sensação de imersão que o jogo promete. Então é isso, galera. Apesar de abril tá um tanto parado, com certeza vai ser um mês pra aproveitar algumas das novidades mais esperadas desse ano, hein. Se tiver alguma recomendação de algum jogo da hora pra gente conferir aqui também, é só você comentar aqui embaixo e compartilhar com a gente. Gostou do vídeo? Então senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal e ajudar ainda mais a divulgação dos vídeos. Além do mais, se você é daqueles que gosta de ficar por dentro de todos os lançamentos de jogos, é só se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho